A teor do disposto na Lei Estadual nº 7.669, 1982, Lei Orgânica do Ministério Público, em relação à Corregedoria-Geral do Ministério Público, é correto afirmar que o Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto, nas sessões do órgão especial do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público, nos procedimentos disciplinares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os procuradores de justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral do Ministério Público não terá direito a voto, nas sessões do órgão especial do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público, nos procedimentos disciplinares.